Curso profissional técnico de Termalismo Adquirir os conhecimentos necessários inerentes ao processo terapêutico termal 3.250 horas de aprendizagem teórica e prática ao longo do ciclo de formação de 3 anos Formação de excelência em ambiente escolar Formação em contexto de trabalho com possibilidade da sua realização num país europeu Erasmus+, qualificação nível 4 e acesso ao ensino superior geral arroba eto-apepo.com 262-842-247 Faz a escolha certa para o teu futuro Escola Técnica Empresarial do Oeste